O que é que eu faço Em tua companhia Amamos na praia ao nascer do dia O que eu não faço Em tua companhia Dançamos na rua ao nascer da lua Com um real de amor que tu me desce Faço versos de febre e de paixão Pego a fraca miragem da ilusão E a transformo em ferro e carro Com um real de amor que tu me das Faço a flor na mais completa escuridão Desafio o terror da solidão E a transformo em pó na multidão O real de amor que tu me das Generoso se faz em minha mão Matar minha fome E multiplicar o pão O que eu não faço Em tua companhia Amamos na praia ao nascer do dia O que eu não faço Em tua companhia Dançamos na rua ao nascer da lua Com um real de amor que tu me das Faço versos de febre e de paixão Pego a fraca miragem da ilusão E a transformo em ferro e em carvão Com um real de amor que tu me das Faço a flor na mais completa escuridão Desafio o terror da solidão E a transformo em pó na multidão O real de amor que tu me das Generoso se faz em minha mão Mata minha fome E multiplicar o pão Mata minha fome E multiplicar o pão O real de amor que tu me das Generoso se faz em minha mão Mata minha fome E multiplicar o pão Mata minha fome Obrigado.